Meio ambiente, produção de alimentos e geração de renda no campo. Vamos ver na prática o trabalho do projeto FIP Paisagens Rurais, que tem ajudado as famílias do campo a preservar o bioma cerrado e a melhorar a pecuária de corte no país. Nossa equipe de reportagem foi até Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para contar uma dessas histórias. Seja no campo ou na cidade, todos sabem que é preciso cuidar dos recursos naturais para garantir o futuro do planeta. Para produzir alimentos não é diferente, por isso, agricultores e pecuaristas já preservam, dentro das propriedades rurais, mais de 26% de toda a vegetação nativa do país. Claudinei, por exemplo, cercou uma área de 3 hectares de preservação permanente e de reserva legal, para evitar a passagem de animais. A propriedade que ele administra junto com a esposa, Lauriane, é voltada para a pecuária de corte e fica em Uberlândia, Minas Gerais. Eu tive a ideia de... ideia não, que é o respeito em cercar a nascente mesmo para aumentar a minha água. Inclusive, a água aqui era muito pouquinha, não dava nem para mim nem para o gado. Aí eu cerquei as reservas tudo, minha água aumentou. Hoje aqui é 7,5 hectares preservados. Por estar no bioma cerrado e atender aos outros requisitos do projeto FIP Paisagens Rurais, o casal começou a receber assistência técnica e gerencial do Senar. Um técnico de campo visita todos os meses a propriedade para checar se o manejo dos animais está correto e sugerir mudanças que preservem o meio ambiente e garantam uma renda para a família. Ele sempre tem que estar monitorando a área, porque às vezes planta uma muda, ela não cresce, a formiga vem e corta. Então a orientação nossa é a seguinte, é sempre estar monitorando aquelas mudas que morreram, replantar e cuidar. É um produtor que a gente pode acrescentar ele como produtor de águas. Então assim, o resultado vem, a natureza te dá o retorno, mas você tem que cuidar. Os cuidados de hoje com o meio ambiente vão influenciar no futuro da propriedade, que um dia poderá ser dos filhos do casal. No futuro, quero tirar um leite, que é bom. E tudo isso, Ilhan, preservando o meio ambiente? Cercamos para aumentar a água, porque o gado tem que estar sempre bem cuidado, e a floresta, o mato aqui, para estar tudo certo. Outro pilar do projeto é a recuperação de pastagens degradadas. Com a melhora do solo, é possível utilizar tecnologias que vão reduzir os custos e melhorar a qualidade do capim que alimenta o rebanho. Esse pasto deve voltar a ser utilizado em cinco meses, quando o produtor e técnico planejam implementar o pastejo rotacionado. Nós vamos piquetear aqui para poder elaborar o pastejo rotacionado. Ele deixa um gado aí, dois, três dias num piquete e vai rodando. Vamos supor que ele faça dez piquetes. Quando ele chegar no último piquete, o primeiro já pode colocar os animais. O projeto FIP Paisagens Rurais selecionou 53 microbacias hidrográficas em nove estados do Bioma Cerrado. Para isso, foram destinados mais de 21 milhões de dólares do Fundo de Investimento Climático. O projeto Paisagens Rurais, juntamente da assistência técnica e gerencial do Senar, traz mais segurança aos produtores nas tomadas de decisões, gerando incremento de produção, redução de custos, preservação ambiental, tornando assim a atividade produtiva mais sustentável. A iniciativa é coordenada pelo Serviço Florestal Brasileiro e pelo Ministério da Agricultura. Por meio deste projeto, buscamos fortalecer a implementação de práticas agrícolas de conservação ambiental e a restauração de pastagens, além da adoção de técnicas de baixa emissão de carbono nas propriedades rurais.